Música Olá, começa agora mais um Redação TV Campus. A campanha Rastro do Grupo Incorpore Ações Coletivas para o Meio Ambiente foi selecionada como prática de referência em educação ambiental e comunicação social em resíduos sólidos pelo Ministério do Meio Ambiente. A partir de agora, a campanha passa a integrar a plataforma virtual do Ministério. A campanha procura mostrar a quantidade de lixo que as pessoas deixam para trás. Ela durou 20 dias entre os meses de maio e junho e recolheu 150 litros de resíduos. A ideia de criar o projeto surgiu da observação. Os integrantes do grupo perceberam que havia muito lixo no chão e que era necessário fazer algo sobre isso. A forma de tocar o público foi por meio da campanha pedagógica. O aluno, além de ele ter, nós termos enquanto professores, instituição, a preocupação com a formação profissional, nós também temos que nos preocupar com a formação de cidadãos. E isso faz parte do processo educacional, sim, de uma universidade. É a gente fazer com que esses alunos, ao saírem daqui, eles também sejam pessoas que vão contribuir para um mundo melhor, para uma postura melhor. A rastro é uma forma de contribuir para a educação ambiental. Por isso, foi uma das 30 práticas selecionadas para integrar a plataforma virtual Educares do Ministério do Meio Ambiente. A plataforma recomenda as iniciativas para fazer parte dos materiais pedagógicos e técnicos produzidos pelo Ministério Federal. A nossa proposta, o nosso objetivo do grupo é trazer para a nossa comunidade a questão, as questões ambientais. Que as questões ambientais, elas façam parte do cotidiano da instituição, seja dos professores, seja dos alunos, seja dos técnicos. Que tudo aquilo que a gente vai fazer, que o nosso fazer cotidiano, ele seja realmente, ele tenha essa preocupação com a questão ambiental. O grupo é formado por alunos e professores da universidade que desenvolvem atividades relacionadas à preservação ambiental durante todo o ano. Primeiro, a participação no grupo Incorpore, para mim, é uma oportunidade em poder desenvolver atividades relacionadas à educação ambiental. A minha formação se destina a partir de química licenciatura, então eu acredito que, quando eu me tornar professora, eu acho que a gente tem que ter inserido no contexto da química as questões ambientais. Nós precisamos que os nossos alunos, em instrumento fundamental e médio, saiam com uma consciência ambiental bem formada. Fico muito lisonjeada em participar do grupo, isso contribui cada vez mais para a minha formação acadêmica, dá uma contribuição a mais para as questões ambientais. O Incorpore desenvolveu outros projetos durante 2014, como a reutilização de banners, o lixômetro e o Papa Bituca. A Comissão Eleitoral divulgou o resultado da escolha dos representantes para os conselhos superiores e para a Comissão Permanente de Pessoal Docente da UFSM. Ao todo, foram 68 nomes escolhidos entre titulares e suplentes para o Conselho Universitário, Conselho de Curadores, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Comissão Permanente. A equipe Fórmula UFSM realizou uma ação social na turma do IC durante a manhã desta quinta-feira. O Fórmula é um projeto que envolve alunos de engenharia da UFSM na construção de veículos. Na atividade de hoje, os alunos brincaram com as crianças da turma e entregaram presentes. Também teve hora do conto e apresentação de um simulador de carro. Vamos falar sobre saúde e doenças relacionadas ao trabalho? Esse é o tema da segunda matéria da série sobre a rotina do trabalhador. Segundo o estudo lançado pelo Ministério da Previdência Social em abril deste ano, doenças relacionadas à má postura, esforços repetitivos e sobrecarga mental são as principais causas de afastamento do trabalho. De 2000 a 2012, esses problemas determinaram mais de 40% dos benefícios da Previdência por incapacidade. Veja a seguir como prevenir doenças ocupacionais e como a UFSM busca ajudar o servidor a cuidar da sua saúde. Em média, passamos um terço da nossa vida trabalhando. Para a realização das atividades laborais, não há uma postura correta ou errada, mas sim posições ideais ou desequilibradas. Nós precisamos aprender a cuidar, mas para cuidar tem que conhecer. Então, conhecer o corpo é algo muito importante na atual conjuntura do mundo do trabalho. Quando nós estamos trabalhando, nós estamos atentos a diversos fatores do nosso trabalho. E muitas vezes, ao perdermos esse controle, nós transformamos as estruturas, agredimos essas estruturas e nós temos que ter um cuidado. As chamadas doenças modernas, como depressão e estresse, também podem ter ligação com a atividade do trabalho. No país, depressão é a 13ª causa de auxílio-doença. Com a informatização e a melhoria dos ambientes de trabalho, o número de acidentes típicos, aqueles decorrentes das características da atividade profissional, diminuíram. Já doenças do trabalho, como LER e depressão, aumentaram. Um dos meios de prevenção é a realização de exames periódicos. Na UFSM, é a junta médica que realiza esse trabalho, conforme o Decreto Federal 6856, do ano de 2009. A importância principal é a questão de prevenção. A prevenção a problemas de saúde. Os servidores que não têm plano de saúde, que tenham necessidade de fazer algum acompanhamento, eles podem fazer todo o acompanhamento por aqui, pelo nosso setor. E para fazer uma estatística, exatamente para ver como está a saúde do servidor. Além dos exames periódicos, existem algumas medidas que podem ser tomadas no próprio ambiente de trabalho para que você cuide da sua saúde, como realizar pausas para tomar água e respirar. Então, pessoas que trabalham sentadas frente ao computador ou mesmo em outros processos de produção, elas precisam muitas vezes sair daquele lugar para tocar um status da sua musculatura, que está em um estilo de contração e que precisa trocar constantemente isso. Então, se eu levantar da minha mesa e sair para tomar água, eu já estou fazendo uma atividade que modifica meu status muscular. A forma de ingresso na UFSM, a partir de 2015, vai ser definida amanhã, na reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir das 8h30 da manhã. O processo que será analisado nesta sexta prevê que 80% das vagas sejam destinadas ao SISU, Sistema de Seleção Unificada, e outras 20% para o processo seletivo seriado, que seria finalizado em dois anos. O desenvolvimento de um bebedouro público rendeu ao egresso da UFSM, Bruno Perger, quatro prêmios nacionais. Primeiro lugar no prêmio Jovens Ideias, da PUC Paraná, dois troféus do quinto prêmio, Bornancine de Design, e primeiro lugar no prêmio Sebrae Minas Design. Então eu estou aqui com o Bruno, que está se formando agora em desenho industrial pela UFSM, e nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre o projeto de conclusão de curso dele, que foi um bebedouro público, né Bruno? Eu queria saber de ti, de onde surgiu essa ideia do bebedouro? A ideia do bebedouro veio de uma motivação própria mesmo, de tentar melhorar a cidade um pouco, oferecendo uma coisa nova que a cidade não tem hoje, ou tentando melhorar um produto que já existe em uma cidade, enfim. Então, no início eu não sabia que era um bebedouro que eu queria fazer, mas depois pesquisando, indo atrás também das pessoas, da opinião das pessoas de Santa Maria, eu descobri que era bem necessário um bebedouro que já esteve na cidade, mas depois foi retirado, perdeu predação e tudo mais, então não tem hoje nenhuma solução adequada, né? Então, o bebedouro se mostrou um projeto bem legal e interessante para fazer, né? E como é que foi o processo de criação dele junto com a professora? Houve um apoio? Como é que foi esse projeto? Sim, a gente começou reunindo, depois que a gente definiu qual era o produto que a gente ia fazer, a gente reuniu o máximo de informações possíveis sobre o universo do produto de Santa Maria, sobre o público, que o público-alvo é grande, é a população de uma cidade, então tem que abranger a maior parte dessa população, o produto. Então, a gente reuniu o maior número possível de informações, dados, para depois montar todos os requisitos daquilo que o produto deveria ter, né? Que no início a gente começa numa base bem crua, assim, do que a gente quer fazer, mas sem o final ainda, sem ter ideia de onde chegar. Aí, com esses dados, a gente reuniu todas as informações necessárias para isso. Eu vi que o produto final, ele atende diversos públicos, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho, se tu pensou isso desde o começo, como é que foi a questão da acessibilidade, que é uma coisa que chama muito a atenção das pessoas, né? Sim. Desde o início eu tinha a ideia de que ele tinha que abranger o maior número possível de pessoas, mas depois pesquisando como que é esse público, como que o público, no geral, numa cidade, interage com o produto urbano, com o mobiliário urbano, aí ficou mais clara a ideia de que tem que abranger a maior parte das pessoas, pelo menos cadeirantes e não cadeirantes, de uma maneira mais igual possível. Aí foi, foi, isso foi noteando todo o projeto para não ficar com aquela cara de acessibilidade, de ser adaptado ao cadeirante, ter um lugarzinho mais baixo para ele, separado. Então, isso foi noteando o projeto de toda a geração, né? De soluções. Então, foi mais ou menos assim. E o teu produto também ganhou vários prêmios, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, tu estava esperando esse reconhecimento todo, como é que foi isso? Pois é, eu não esperava, na verdade eu não me inscrevi em alguns prêmios de design, que aconteceram agora no final do ano, sem esperar muito, né? Eu não me inscrevi para ver no que dava. Então, eu tinha confiança que o projeto era legal, tem um grande, um grande potencial. Então, eu tinha confiança no projeto e inscrevi. Mas eu não esperava que ia ter todo esse reconhecimento, né? Então, foi, foi bem legal, porque deu uma visibilidade gigante para o trabalho. E agora, né, com todo esse reconhecimento, então, qual é a tua expectativa em cima desse teu projeto? Sim, agora, para 2015, vamos ver se no próximo ano já a gente consegue. tentar produzir ele, que ele está em fase de modelo funcional, então, a gente quer tentar produzir ele de verdade, industrialmente, para a gente ter alguns contatos já para a venda dele, para a venda do produto, mas que ainda necessitam dele produzir industrialmente, não só do projeto. Então, a gente está tentando buscar essas alternativas para viabilizar ele. Tanto, quem sabe para a cidade, eu sonho é ter pelo menos uma cidade, mas, quem sabe para a cidade ou para alguma empresa privada, a gente vai buscar agora os caminhos para isso. Obrigada, então, Bruno, e parabéns pelo teu projeto. Esperamos mesmo, então, que seja implantado aqui na cidade. Está certo. O Redação de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho